O Saber Direito desta semana é sobre o direito das telecomunicações. Apresenta direito em telecomunicações, direito em rádio difusão, TV digital, direito e internet. O professor é o advogado Marcelo Bechara, especialista em direito de comunicação e tecnologia. Agora, no Saber Direito. Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, bem-vindos a mais um Saber Direito. Ao longo desta semana, nós estamos abordando o direito e as tecnologias. E hoje é a nossa última aula, em que nós vamos abordar o direito à internet. Nós já falamos de direito à internet na aula anterior, só que agora nós vamos dar uma nova abordagem. Nós vamos aprofundar em alguns aspectos muito relevantes e muito atuais que vão fazer com que você tenha uma compreensão ainda mais efetiva sobre o direito e a internet. Vamos lá? Existe um professor norte-americano chamado Lawrence Lessig, que ainda no final dos anos 90, ele desenvolveu uma teoria que nos parece bastante atual e que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Professor Lessig disse que, no mundo cibernético, o código de programação é a lei. Pode parecer uma afirmação bastante forte para nós que somos operadores do direito e que sabemos que as leis são concebidas pelo poder legislativo e que seu cumprimento devem ser observados por todos, podendo se recorrer, em último caso, ao poder judiciário. Mas o que o professor Lessig gostaria de dizer, o que ele estava efetivamente afirmando, é que quem detém o código de programação, aquele que desenvolve os algoritmos de uma determinada ferramenta tecnológica, seja ele um sistema operacional, seja ele uma rede social, seja ele um aplicativo de qualquer natureza, ao desenvolver esse aplicativo, através desses algoritmos, estabelece quais são os limites a serem observados e utilizados em relação àquela determinada aplicação. Eu vou dar um exemplo. Existem alguns sites de compartilhamento de música que, quando foram lançados, não permitiam com que nós que estivéssemos aqui em território nacional brasileiro, pudéssemos comprar músicas que estivessem num site estrangeiro. Isso não era uma proibição do ponto de vista jurídico, nem poderia ser, porque não haveria qualquer problema em relação a isso. Isso, na verdade, era um bloqueio estabelecido pelo código de programação daquela determinada empresa que fazia comercialização de músicas, fazendo com que as músicas pudessem única e exclusivamente serem vendidas para determinados países e, no caso, não poderia ser o Brasil. Neste caso, foi um algoritmo, foi uma linha de programação que estabeleceu limites, inclusive para fazer a compra de um determinado bem, como uma música. Bom, isso hoje é um tema extremamente relevante. Eu digo isso porque nunca esteve tão em voga os algoritmos. O que são algoritmos? Os algoritmos nada mais são do que sequências lógicas, matemáticas, que são estabelecidas em um código de programação para que se tenha efetivamente o desenvolvimento de alguma função. Então, a matemática, ela voltou à voga a sua importância, a sua relevância e, cada vez mais, por conta dos algoritmos. São algoritmos, por exemplo, que em aplicativos de localização geográfica, dizem para você que um determinado tipo de restaurante, que um determinado tipo de local, que lhe seja do seu agrado, está a tantos metros ou faz uma promoção direta para você. É o algoritmo, por exemplo, que estabelece, quando você vai fazer uma busca na internet, que alguns conteúdos já lhe sejam direcionados para o tipo de navegação que você tem pela resposta que você está buscando. Os algoritmos também, nas redes sociais, têm um papel relevante, porque, muitas vezes, uma determinada informação, um determinado conteúdo, pode ganhar maior ou menor destaque na visualização daquele tipo de informação numa rede social, ao ler uma notícia, por exemplo, isso pode ser delimitado por um algoritmo. E era exatamente isso que o professor Lask gostaria de dizer. Code is law, o código de programação também faz lei. Não significa, necessariamente, que o código de programação, ou o aplicativo ou o sistema informático, está imune à lei. Não. Significa que, muitas vezes, nós temos que entender que determinados modelos de negócio são desenvolvidos de uma forma A ou B, de acordo com a conveniência de uma determinada empresa de tecnologia. A internet, ela vem sendo cada vez mais judicializada. Isso é natural, porque, efetivamente, com o seu desenvolvimento, com o seu crescimento e com toda a discussão relativa aos seus impactos na sociedade, nada mais natural do que a busca pela judicialização. Alguns anos atrás, muito tempo atrás, se questionava, por exemplo, a validade jurídica de uma página impressa pelo computador de uma imagem da internet. Hoje, essas discussões acabaram perdendo muita da sua eficácia, porque, efetivamente, já se enxerga na rede mundial de computadores um valor probante. Mas, eu gostaria de dar uma dica a você que gostaria de dar um valor mais forte à sua prova produzida na internet. É a ata notarial. A ata notarial, ela já existe na legislação notarial dos cartórios há bastante tempo, mas ela vem cada vez mais sendo usada, efetivamente, para fazer a demonstração, a comprovação documental de uma determinada informação que está numa página da internet, por exemplo. A ata notarial, ela é feita pelo notário no cartório, diante daquilo que ele vê, que ele enxerga, que ele percebe, muitas vezes o que ele escuta. Então, ao realizar uma ata notarial, quando você se dirigir ao cartório, basta você solicitar que aquele notário navegue na internet e vá àquela determinada página e que ele, ao imprimir esta página e colocar ela dentro de um determinado laudo escritural, ele dá àquela página um valor jurídico extremamente relevante e faça com que você, por exemplo, possa anexar isso aos autos de um processo judicial, em que, pese, muitos dos juízes hoje, independente da existência ou não de uma ata notarial acompanhando, já reconhecem que um print, uma impressão de uma página, de uma imagem na internet ou mesmo de um aplicativo de celular, já existe uma relevância jurídica importante. Uma outra coisa que nós temos que observar e que está muito em discussão é a chamada aplicativos de mensagens instantâneas. Existem vários aplicativos de mensagens instantâneas e, na verdade, a internet, ela já começa, ainda nos anos 90, com troca de mensagens. Antes, elas aconteciam nos chamados chats ou salas de bate-papo. Depois, passaram a acontecer através de aplicações de mensagens instantâneas pelo computador. Naturalmente, isso foi evoluindo para os aplicativos de celulares, que passaram a permitir não apenas só mensagens de textos, mas conteúdos, como vídeos, como a própria voz, muitas vezes simulando uma ligação telefônica e utilizando até um número telefônico de qualquer pessoa no mundo que esteja conectado à rede com aquele aplicativo para que você possa estabelecer um diálogo e uma conversa. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal tem debatido muito a importância da validade judicial de determinadas decisões que visam, ao constranger empresas de tecnologia, inclusive suspender ou interromper o seu funcionamento. Bom, eu vou dar as duas versões da moeda. Quando aqueles que defendem a possibilidade, sim, de um bloqueio ou de uma interrupção de um determinado tipo de aplicação de comunicação de mensagens, defende que aquela empresa, ao não respeitar, ao não obedecer aos requisitos jurídicos e de uma decisão judicial, por exemplo, no âmbito de uma investigação criminal em que, eventualmente, criminosos estejam trocando mensagens e seja necessário para a persecução penal e para aquela investigação ter acesso àqueles diálogos, como se fosse no caso de um grampo telefônico, caso essa empresa não proceda com a viabilização dessas informações, em último caso, então, poderia haver essa decisão judicial. Nós tivemos alguns casos em que essas decisões aconteceram no Brasil e que foram, inclusive, trazidas ao Supremo Tribunal Federal no âmbito da DI 5527. Bom, para o outro lado, que defende uma liberdade mais ampla de expressão, não se pode constranger todo um sistema de informação em que vai prejudicar ou deixar de possibilitar que milhões e milhões de pessoas que estão utilizando aquela ferramenta possam continuar utilizando, simplesmente porque uma decisão judicial monocrática promoveu essa suspensão. Para aqueles que defendem a suspensão, há um descumprimento, um desrespeito ao Poder Judiciário brasileiro. Aqueles outros acham que há um excesso desse mesmo Poder Judiciário. Bom, isso não é uma novidade. Nós já tivemos aqui no Supremo Tribunal Federal uma discussão muito semelhante no passado em que um grande portal de distribuição de conteúdos, o maior portal de distribuição de conteúdos do mundo, teve que ser interrompido o seu funcionamento porque ele não conseguiu efetivamente retirar um determinado tipo de conteúdo de uma atriz famosa brasileira. Ao sair do ar, esse portal acabou naturalmente criando, efetivamente, uma comoção muito grande daqueles que fazem uso daquele serviço. E que entendem que aquele serviço é importante. E que acham que aquilo não é uma medida drástica que possa ser tomada. Bom, existem vários tipos de decisão nesse sentido, em maior ou menor medida. Porque é preciso diferenciar que existem sites que são de trocas de mensagens, existem redes sociais, mas muitas vezes existem aplicações que são concebidas, que são únicamente e exclusivamente utilizadas para a prática dos crimes. Infelizmente, assim como no mundo real, nós identificamos a realização de crimes, condutas inaceitáveis pela sociedade, nós também concebemos isso, infelizmente, na internet. Existe um mundo na internet chamado de Deep Web, ou a Dark Web. O que é a Deep Web ou a Dark Web? São sites que não são facilmente, ou que não são identificados, pelas grandes ferramentas de buscas. Eles estão no subsolo, na parte de baixo, numa ponta do iceberg, escondidos nas profundezas do oceano, em que não são facilmente acessíveis por nós, usuários comuns. Nesse ambiente digital, são cometidos os maiores tipos de crimes. E aí nós temos, desde a pornografia infantil, até a questão do terrorismo, tráfico de armas, pessoas e drogas. Evidentemente, a Polícia Federal e as Polícias Internacionais já vêm combatendo muitas dessas práticas. E, eventualmente, pode ser necessário que alguma determinação judicial precise alcançar esses ambientes. Então, naturalmente, vai ser a orientação do Supremo, mas que, observado caso a caso, vai nos dar um direcionamento sobre a razoabilidade e a proporcionalidade de medidas judiciais que venham a interromper, suspender acesso a determinados tipos de informações e aplicativos. Então, vamos para a nossa primeira pergunta de hoje. Eu queria saber o que é criptografia. A criptografia, ela faz com que uma determinada comunicação, uma determinada informação, ela não possa ser compreendida ao ser interceptada durante a sua transmissão ou sem que a pessoa tenha uma chave para desencriptá-la. Bom, eu vou explicar. Existem dois tipos de criptografia. A criptografia simétrica e a criptografia assimétrica. A criptografia simétrica, se eu mando uma mensagem para alguém, para que essa pessoa consiga compreender essa mensagem, ela tem que ter a mesma senha, a mesma chave minha. Por isso, que se chama simétrica. A mais comum e a mais sofisticada é a chamada criptografia assimétrica, em que a chave principal para encriptar uma mensagem não é a mesma para desencriptá-la. Com isso, as informações que na prática são dados, zeros e uns, eles são embaralhados de forma tal para que aquela pessoa não consiga interceptar aquela informação. É muito comum crianças desenvolverem formas de comunicação com seus amigos, que sejam através de siglas ou até letras que são inventadas. Isso é uma forma de criptografia, ou seja, é uma mensagem que ela só consegue ser revelada para as partes interessadas. Do ponto de vista jurídico, a grande discussão é se as mensagens que são criptografadas, elas podem ou não ser objeto de uma desencriptação não pelos seus, pelos comunicantes emissor e receptor, mas sim por uma ordem judicial. Essa discussão, ela ainda não foi efetivamente tratada no âmbito do direito brasileiro. Em alguns países do mundo, como é o caso nos países da Europa, há uma discussão muito grande em relação ao acesso a essas informações, tendo em vista que, por exemplo, alguns dos atentados terroristas que, infelizmente, assolam o mundo, em especial a Europa, são programados, desenvolvidos, articulados por pessoas que estão utilizando ferramentas com comunicações criptografadas. Então, essa é uma discussão que tem acontecido no mundo, de um modo geral, existem algumas soluções. Alguns equiparam o acesso a esse tipo de informação a uma interceptação. telefônica, ela já existe, uma legislação desde os anos 90, 1996, em que é autorizado mediante e sempre mediante ordem judicial em respeito à Constituição, no artigo 5º, inciso 12, tem que ser por ordem judicial, uma interceptação de comunicação telefônica e telemática, como está estabelecido na própria legislação, entre duas pessoas. E é dessas formas, dessas interceptações, que muitos crimes e organizações criminosas acabam sendo conhecidas, desvendadas. Esse é um tema que merece muita discussão. Do ponto de vista da criptografia no Brasil, ela já vem sendo plenamente utilizada, inclusive, por nós, advogados. Hoje, um advogado, para assinar uma petição eletrônica, ele tem que ter uma assinatura digital. Essa assinatura é uma assinatura criptografada, que ela é fornecida por uma determinada entidade certificadora. Existe uma infraestrutura chamada ICP Brasil, que é a infraestrutura de chaves públicas brasileiras, que normatiza e que regula esse ambiente de certificação digital. Hoje, por exemplo, as declarações de rendimento de imposto de renda de pessoa jurídica devem ser feitas mediante uma assinatura digital. É essa assinatura digital que dá a veracidade de que aquela pessoa que está mandando aquela informação ou que está eletronicamente assinando aquele documento é a pessoa correta daquela informação que está sendo tratada naquele momento com sua integridade e com toda a segurança para ter validade jurídica. a internet ela infelizmente como eu disse ela se tornou um ambiente da prática de muitos crimes. Isso não é uma novidade. Se nós observarmos mesmo antes da lei de crimes informáticos já se poderia observar que alguns delitos independentes do mundo da internet já poderiam ser aplicados a sua legislação ainda do Código Penal dos anos 40 no mundo virtual. Eu vou dar um exemplo. É o crime por exemplo de calúnia ou da injúria ou da difamação. Calúnia e injúria e difamação pode ser feito verbalmente pessoalmente pode ser feito através de carta pode ser feito por telefone pode ser feito em um ambiente aberto público mas também pode ser feito pela internet. Não há uma necessidade de se criar um tipo penal novo só para dar conta deste ambiente digital. Para isso então o Brasil discutiu durante muitos anos a lei 12.737 de 2012. Ela é uma lei que teve diversos dispositivos que estabeleciam crimes informáticos mas que na prática hoje só tem dois ou três crimes. Isso porque o Código Penal brasileiro dá conta de muitos dos crimes que são praticados. Se nós entendermos os delitos informáticos e separarmos eles no âmbito da tecnologia nós vamos perceber que existem três naturezas. São chamados crimes puros. Os crimes puros são aqueles que são cometidos através de um sistema informático para alcançar um sistema informático quando o próprio sistema informático é o bem jurídico a ser tutelado. É o caso por exemplo de uma invasão de sistema informático por exemplo quando eu vou tentar danificar o equipamento com algum arquivo malicioso como é o caso de um vírus. Ou seja o bem informático é exatamente aquele que eu quero atingir. Os crimes informáticos impuros são aqueles que a tecnologia é apenas o meio para a prática do crime. Eu vou dar como exemplo o crime de estelionato. Existem vários crimes de estelionato que são praticados através da internet. O famoso artigo 171. Isso não significa que por ser na internet ele não seja reprimível ou repressivo do ponto de vista jurídico do ordenamento brasileiro. Não. Significa que única e exclusivamente ele foi feito através da internet. Existem também os chamados crimes mistos que são aqueles em que eles começam no sistema informático mas eles acabam afetando tanto o ambiente que não é informático quanto também outros tipos de crime que já estão previstos no código penal. Se nós observarmos por exemplo a legislação eleitoral o fato da nossa lei do nosso processo ser um processo digital um processo eletrônico já há uma previsão de que é crime aquele que tentar fraudar o processo eleitoral ou seja tentar manipular tecnologicamente aqueles resultados daquela eleição da mesma forma existem os crimes financeiros os crimes tributários contra a ordem econômica e financeira também desde os anos 90 já havia a previsão de repressão a crimes que pudessem ter o intuito único e exclusivamente de prejudicar a ordem econômica e financeira do país por exemplo burlando sistemas de arrecadação nós podemos também identificar crimes informáticos no caso do furto o furto hoje um crime muito praticado que é tecnicamente conhecido como phishing scam que são aqueles e-mails que as pessoas recebem como se fossem de bancos por exemplo pedindo para você colocar sua senha pedindo para você colocar seus dados bancários na prática aquilo não é uma mensagem do banco aquilo é uma mensagem de um agente criminoso que quer que você preencha os seus dados para que possa depois fazer a captura ou pelo menos sacar parte do seu dinheiro com aquelas informações para alguns magistrados isso é um furto qualificado ou seja mesmo antes do estatuto da criança e do adolescente do artigo 241 estabelecer a pornografia infantil na internet infelizmente um crime muito praticado inclusive aqui no Brasil já havia decisão do poder judiciário ainda em 1998 antes da alteração do estatuto da criança e do adolescente aplicando o crime de pornografia infantil ainda na bbs internet ou seja o fato de um crime ser praticado na internet não significa necessariamente que ele é um crime novo e consequentemente não vai ficar impune hoje no Brasil existem delegacias especializadas nas chamadas repressões aos crimes informáticos e isso é interessante porque tanto a polícia federal quanto as polícias civis quanto o próprio ministério público seja ele federal seja ele o ministério público estadual ou distrital já estão se preparando cada vez mais para a compreensão e a repressão aos crimes da era da tecnologia crimes esses que tendem a se tornar em escala global em alguns países é crime o ciberterrorismo existem alguns países que já tratam a questão da propagação do ódio e de por exemplo uma ideologia extremista mesmo que religiosa como uma conduta a ser reprimida independente de ser na internet a diferença é que a internet potencializa e faz com que essas informações cheguem de uma forma muito muito importante a toda a sociedade vamos então para a nossa segunda pergunta de hoje por que as empresas de internet tem receio de colaborar com a justiça as empresas de internet elas como são empresas muitas vezes disruptivas o que são disruptivas são negócios que são totalmente transformados você imagina como que a sociedade se transformou por exemplo através da economia compartilhada em que eu posso solicitar uma carona remunerada e que isso obviamente gerou muito conflito com os serviços tradicionais de táxis ou como também eu posso acessar a casa o quarto o cômodo de alguém ao invés de ir para um hotel e obviamente também tem causado algumas discussões entre o sistema hoteleiro e as ferramentas de compartilhamento de locais de hospedagem essas empresas são empresas que muitas vezes nascem globais e que acabam criando uma mudança totalmente de paradigma revolucionário em relação àquilo que existia antes como elas atuam em escala global e muitas vezes nem sede no Brasil elas têm elas entendem que elas não precisam colaborar com a justiça brasileira é muito comum ouvir dizer não mas o nosso servidor está lá na Califórnia a sede da empresa é na Califórnia quando você assina um termo de adesão ao site e esses termos de adesão são contratos que tem validade jurídica a própria política de utilização do site é uma relação normativa contratual daquele usuário em relação àquele determinado site e agora também os próprios termos de privacidade em que aquele determinado site portal aplicação diz como usa ou faz uso das informações que são armazenadas por você dentro daquela aplicação são através de legislações e muitas vezes jurisdições que não estão no Brasil então se uma determinada situação acontece numa rede social por exemplo e o Ministério Público resolve acionar a empresa a empresa muitas vezes ela alega as dificuldades isso geralmente acontece no começo não só no Brasil mas fora dele você imagina que a empresa ela está no mundo inteiro então para cada país que ela atua ela de uma certa forma vai ter que observar um determinado tipo de regramento e com essa dificuldade eles acabam tendo de fato uma má vontade muitas vezes em colaborar com a justiça muitas vezes colaborar com a justiça para essas empresas significa inclusive a revelação do seu negócio a revelação do seu segredo nós não observamos isso apenas no Brasil nos Estados Unidos também uma grande fabricante de telefones celulares não quis colaborar com a Polícia Federal Americana ou FBI para desbloquear aquele aparelho em que aquela em que o FBI queria ter acesso a aquelas informações e eles não colaboraram o FBI contratou então um hacker alguém que tivesse uma capacidade intelectual para tentar quebrar aquela segurança e isso foi feito é claro que a partir das revelações de Edward Snowden em 2013 as coisas se transformaram na internet no mundo eu costumo dizer que aquele evento de 2013 das revelações de Edward Snowden foi a padical sobre a internet romântica sobre aquela era da internet em que tudo se podia em que não havia qualquer tipo em que algumas pessoas ainda achavam que ela era um ambiente que estivesse imune a leis bom a partir de então o próprio marco civil da internet e a cooperação entre Ministério Público e empresas tem acontecido em maior ou menor medida naturalmente quando essas empresas disruptivas elas alcançam grandes mercados elas tendem com o passar do tempo a se adaptar e também os governos a se adaptarem a elas isso é extremamente natural tendo em vista que nós estamos lidando com situações muito novas muito recentes imaginem vocês que já se discutem questões por exemplo trabalhistas em relação a robôs que vão cumprir papel hoje que são desempenhados por pessoas você imagine por exemplo o mercado do direito securitário aquele que trata dos seguros quando por exemplo for um acidente envolvendo carros autônomos em que a pessoa não está necessariamente naquele volante portanto não é a responsável direta por aquele acidente quem será o responsável serão as fabricantes dos equipamentos será por exemplo a rede de telecomunicação que pode ter causado uma determinada falha e interrupção que gerou aquele acidente todas essas discussões elas merecem e isso é o que eu acredito que torna esse ramo do direito tão interessante e tão fascinante no caso de algumas empresas elas têm uma dificuldade em fazer a revelação da privacidade dos usuários o marco civil da internet brasileiro ele prevê exatamente que empresas elas possam as empresas de conexão e de aplicação possam ser punidas caso não respeitem a privacidade dos seus clientes na Alemanha nós temos a chamada teoria da intimidade o que é a teoria da intimidade bom intimidade é algo que eu tenho em relação às pessoas que estão que me conhecem que estão à minha volta quando eu vou descendo para um núcleo mais fechado de intimidade eu vou para a questão da confiança a confiança é algo que eu revelo apenas para pessoas que eu sei que eu posso confiar aquela informação e que aquela informação não será passada adiante mas o segredo esse você não revela para ninguém porque se ele deixar de ser segredo ele passa a ser confiança o segredo é a alma do negócio de muitas empresas de tecnologia e o seu segredo as suas informações os seus dados são de extrema relevância são usados pelas empresas muitas vezes como fonte de receitas esses dados são comercializados aí nós estamos falando do big data e há implicações jurídicas muito interessantes em relação ao big data por conta da privacidade por conta da intimidade mas também são essas empresas ao revelarem eventualmente isso mediante uma ordem judicial por exemplo numa colaboração com a polícia federal elas entendem que isso pode estar prejudicando o negócio delas enfraquecendo em detrimento de um outro concorrente que não faça a mesma coisa eu acredito que no futuro nós vamos conseguir encontrar uma forma de coexistir em que a justiça efetivamente seja feita que a paz social seja alcançada que as empresas encontrem uma maneira de colaborar com a justiça um outro tema que está na fronteira do direito moderno é o chamado direito ao esquecimento ele é objeto inclusive da DPF no Supremo Tribunal Federal 403 o direito ao esquecimento ele não é novo na verdade se nós observarmos no direito americano ainda no século XVIII o right to be alone ou direito de estar só o direito de estar em paz ele já era um elemento tratado como parte daquilo que chama-se a privacidade os americanos eles têm uma relação de privacidade e de individualidade sobretudo e a relação da privacidade vem a partir desta capacidade que cada indivíduo tem de ser o protagonista do seu próprio destino de uma forma muito forte e por isso então que esse direito à privacidade ele já vem sendo tratado há muito tempo no caso do direito ao esquecimento ele passou a ser mais discutido no âmbito da internet porque a internet ela não tem passado a internet ela tem presente basta eu botar o nome de uma determinada pessoa numa grande ferramenta de busca que muitas vezes informações de 10 15 anos atrás aparecem ali no presente naquele momento muitas vezes essas informações são informações que a pessoa gostaria que fossem esquecidas às vezes você faz uma declaração quando você é jovem tem 15 14 anos de idade mas que você pode se arrepender dela quando você por exemplo tiver com 30 como que então você vai promover o esquecimento o direito europeu a partir de um processo na Espanha já prevê a possibilidade do usuário requerer que aquelas determinadas informações que são indexadas nas ferramentas de busca sejam dali retiradas dali extraídas esse é um tema muito polêmico porque muitas vezes quando se fala em direito ao esquecimento nós temos que tomar bastante cuidado para não ferir outros direitos que são relevantes como é o caso do direito ao acesso a informação a história não tem como ser apagada imagine por exemplo que um determinado agente criminoso queira que todo mundo esqueça aquilo que ele fez por mais que ele tenha cumprido a pena por mais que ele seja ressocializado inserido na sociedade aquelas informações podem sim compor um monumento uma manifestação histórica de uma coisa que aconteceu no passado isso já foi discutido tanto no direito alemão como no direito americano e aqui no Brasil em relação por exemplo a conteúdos que são disponibilizados na televisão muitas vezes um programa que vai ser feito em relação a uma pessoa que não quer que fale de um determinado assunto em regra e ainda bem prevalece a liberdade de expressão a liberdade de imprensa o direito à informação o direito ao esquecimento ele precisa muitas vezes ser compatibilizado exatamente com o direito da sociedade com o direito público das pessoas terem acesso a essa informação um caso muito interessante foi que mostra um pouco até das dificuldades e muitas vezes da praticamente de se tornar inexequível você esquecer algo que está na internet é o chamado efeito Streisand que vem da atriz americana Barbara Streisand a Barbara Streisand uma atriz americana ela teve uma casa uma mansão numa região do litoral na Califórnia nos Estados Unidos que foi fotografada sem a sua autorização por fotos aéreas por um determinado jornalista fotógrafo ela então que publicou obviamente essas imagens dessa casa ela se sentiu extremamente violada na sua intimidade e na sua própria propriedade na revelação daquelas imagens que ela não gostaria que tivessem sido compartilhadas o que que ela fez ela entrou em juízo contra este fotógrafo o que na prática ela conseguiu foi que uma determinada situação que estava circunscrita apenas a ela algumas pessoas é o fotógrafo se tornasse um fenômeno mundial e daí que veio o efeito Streisand muitas vezes ao chamar atenção para um determinado tipo de situação que acontece na rede você acaba potencializando criando curiosidade e fazendo com que aquela informação ela se torne muito mais disseminada e quanto mais disseminada é praticamente impossível com as tecnologias e com o que nós temos hoje de fazer com que as pessoas tirem aquilo ou que as pessoas não tenham mais acesso àquela informação um outro caso que pode retratar a importância da questão relativa ao esquecimento e a liberdade de expressão e que diz respeito ao direito da comunicação não necessariamente na área de internet foram a grande discussão que o Supremo Tribunal Federal travou em relação às biografias não autorizadas muitos artistas celebridades personalidades se sentem incomodadas e questionaram que suas vidas fossem tratadas de forma não autorizadas por alguém e que isso obviamente viesse a público muitas vezes trazendo revelações dos bastidores e da sua intimidade entender o Supremo Tribunal Federal que a liberdade de expressão que a liberdade de comunicação de manifestação do pensamento e do direito à informação prevalecem e que essas personalidades pessoas públicas elas sim elas acabam causando interesse de toda a sociedade até porque são pessoas públicas optaram muitas vezes por ter esse tipo de vida e a liberdade então de expressão prevaleceu sobre muitas dessas informações e biografias que mais do que esquecidas elas não queriam que fossem reveladas nós tivemos casos de vários artistas inclusive consagrados da música popular brasileira que se posicionaram contra essa liberdade de expressão mas que acabaram não tendo logrado o êxito pelo entendimento da nossa Suprema Corte aqui no Brasil eu gostaria então de chamar a nossa última pergunta de hoje pode uma decisão do STF ter eficácia em um ambiente digital do exterior pode independente do mundo digital nós já sabemos que o Supremo Tribunal Federal existem algumas legislações que elas tem uma extraterritorialidade inclusive você pode fazer o uso de cartas rogatórias para promover citações e intimações de pessoas e partes que estão no exterior do ponto de vista do direito de internet muitas vezes os ambientes digitais eles não estão necessariamente localizados em servidores no Brasil isso não significa que os serviços não estejam aqui sendo prestados e que as consequências das relações jurídicas estabelecidas não possam ter impacto no âmbito do território nacional neste caso evidentemente isso pode variar de acordo com o tipo de tecnologia algumas que podem ser mais fáceis de serem acionadas ou mais ou menos execuíveis determinadas decisões judiciais mas sim o STF pode e isso já vem sendo feito existem empresas que não tem sede no Brasil ou que se tem uma sede no Brasil é meramente uma representação porque toda a sua estrutura central está fora do país seja na Europa seja na Ásia seja nos Estados Unidos mas que por estarem aqui elas acabam tendo que respeitar as decisões brasileiras na prática o que nós temos observado é que grandes empresas que gostam do mercado brasileiro e o mercado brasileiro é muito pujante na área de internet nós temos o quarto maior mercado de telefonia celular do mundo nós somos os segundos maiores usuários da grande rede social das grandes redes sociais que estão na internet geralmente figuramos entre o terceiro quarto e quinto maiores usuários de internet do mundo um daqueles que mais permanecem conectados ou seja o brasileiro gosta muito de tecnologia gosta muito de internet e obviamente isso traz muitos resultados muitos lucros para as empresas lucros esses merecidos para que elas possam desenvolver efetivamente os seus serviços no Brasil elas acabam criando aqui filiais representações que na sua medida são consideradas no âmbito do poder judiciário como se fossem extensões dessas empresas capazes capazes de responder juridicamente sobre isso é o caso por exemplo de algumas empresas que apesar de estarem no Brasil elas são detentoras de várias plataformas aplicativos e tecnologias alguns aplicativos que aqui não estão e elas falam então mas essa aqui é uma outra empresa mas o judiciário tem entendido não ela é uma outra empresa mas é parte do seu grupo você está aqui então o direito precisa ser alcançado o direito precisa ser estabelecido como em tudo que nós temos observado nessa área há um processo de amadurecimento um processo natural em que legisladores operadores do direito e as empresas elas começam a entender a importância de ter uma cooperação de uma colaboração até para que os seus negócios efetivamente sejam considerados frutíferos sejam negócios que sejam bem aceitos tanto pelo poder judiciário mas também pela sociedade brasileira a questão também que eu gostaria eu não poderia deixar de abordar aqui com vocês é em relação a como que aquela pessoa que quer militar na área do direito de internet ela deve buscar conhecimento bom como eu falei com vocês o direito e a internet eles tem relações multidisciplinares em que você pode identificar na sua área específica seja o direito penal seja o direito de família seja o direito do consumidor direito do trabalho tributário ou qualquer outro ramo jurídico que lhe seja da sua especialização o próprio direito econômico e que seja do seu maior interesse uma relação com as tecnologias existem aqueles profissionais como eu que gostam muito da área tecnológica e acabam tendo que ter acesso a todas essas informações e passar por vários ramos jurídicos para poder dar conta e lidar com todas as relações tecnológicas e as suas interfaces com o direito brasileiro só que existem profissionais que são especializados em determinada área para esses profissionais eles podem e devem sim obter conhecimentos específicos das suas áreas ser um advogado que entenda dos crimes informáticos pode fazer com que você tenha um caráter de um criminalista diferenciado a mesma coisa uma especialista em direito econômico que está acostumado a lidar com movimentos de consolidação questões de concorrência mas que cada vez estão mais relevantes no mundo da tecnologia em que se estabelecem padrões tecnológicos que muitas vezes são dominantes no mundo da mesma forma como as relações de família se transformaram na questão do direito muitas vezes questões como o próprio adultério a traição as relações entre pais e filhos pais separados que podem ter contato com seus filhos mais próximos às vezes inclusive tão distantes em outras cidades mas que conseguem ter um acesso mais próximo inclusive com a imagem do seu filho através da internet você também pode observar no direito do consumidor as compras online sites que comercializam produtos e serviços e muitas vezes sites que fazem a interface entre pequenos comerciantes e usuários que querem adquirir um determinado produto como que o direito do consumidor dá conta e responde a todas essas situações o direito de internet ele é um direito que ele interessa a todos os operadores do direito mais cedo ou mais tarde você seja na sua faculdade seja no seu escritório seja na sua atividade profissional jurídica ou não vai se deparar com uma situação que envolva uma relação jurídica no âmbito da internet isso porque tudo está caminhando para a rede todos os equipamentos sejam carros telefones celulares relógios televisores todos os contratos as relações hoje podem e são cada vez mais estabelecidas através das redes especialmente pelos telefones celulares quando você observa por exemplo o direito financeiro os sistemas bancários o Brasil tem um reconhecido mérito na área de automação bancária isso porque o Brasil durante muitos anos passou por um processo de hiperinflação e que uma coisa custava um preço hoje e amanhã tinha um preço completamente diferente para que os bancos pudessem dar conta e o sistema financeiro pudesse dar conta dessa dinâmica dessa hiperinflação naquela época já foram feitos desenvolvimentos importantes na área tecnológica hoje o sistema bancário brasileiro ele é extremamente evoluído muitas vezes até mais do que outros países mais teoricamente desenvolvidos que o Brasil você consegue efetivamente fazer contratações pelo celular pagar pelo telefone fazer através de uma leitura de código de barra um determinado tipo de pagamento de boleto sem que sequer precise ir a uma agência bancária uma outra área que é extremamente relevante tendo em vista que a internet é um ambiente de conflitos é a área de mediação conciliação e arbitragem hoje existem sites que são especializados em promover a relação e a mediação de conflitos entre por exemplo um determinado fornecedor e um consumidor que estão extremamente distantes entre si em que teve uma aquisição de um produto mas que aquele produto por alguma razão não veio a contento daquele consumidor esse consumidor ele não vai muitas vezes conseguir acessar aquela pequena empresa porque ela pode não ter uma filial ou uma sede na sua cidade como que ela vai fazer isso uma das formas que se tem encontrado é através da arbitragem ou da própria mediação online em que ferramentas próprias ou mesmo sites que permitem relações negociais também estão desenvolvendo ambientes em que as partes se submetem a uma decisão a uma composição extrajudicial em que tendo uma sentença arbitral no caso da arbitragem tem eficácia jurídica e pode também ser executada bom na aula de hoje então eu fiz uma abordagem bem ampla sobre alguns aspectos dos direitos da internet e que eu não havia abordado na aula anterior falei de novas tecnologias e de como é a importância do código de programação e dos algoritmos muitas vezes criando ambientes e limites jurídicos quase que como se leis fossem ao longo dessa semana nós falamos do direito e das tecnologias passamos por telecomunicações rádio difusão televisão digital televisão por assinatura internet e pudemos abordar um pouco de cada um desse ambiente dessa coletânea fascinante entre as relações do direito e a tecnologia eu espero que vocês tenham gostado e uma até a próxima com mais um saber direito muito obrigado ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode